Um ARG é uma história que é contada pra você através de enigmas. É necessariamente como se fosse um jogo. Ele é uma série postada no YouTube ou em algum outro lugar que segue a premissa do nome. ARG significa Alternate Reality Game ou jogo de realidade alternada. Um ARG então é necessariamente algo que consegue cumprir de forma boa e misturar de forma interessante essas duas vertentes. História e Enigmas. Ao mesmo tempo que você tem uma história interessante que vai rolando e pode prender você naquela trama. Fazendo com que você queira saber o que acontece depois. Também temos os Enigmas que vão aparecendo aos poucos e nem sempre são os mais difíceis possíveis. Mas eles são necessários pra que a história avance. Juntando essas duas coisas nós temos um ARG. E bom, eu acho que com certeza absoluta por mais que essa receita pareça muito simples. É óbvio pra vocês que é muito fácil que as coisas simplesmente deem muito errado quando você tá criando um ARG. Mas existe um em específico que pra mim é um exemplo muito bom de um ARG que fez tudo isso e com a maior maestria de todas. Ele durou 176 partes. É, 176 partes. Enfim. Oi, eu sou o Link. Eu tenho um canal de teorias. E hoje a gente vai falar sobre 10 Tapes. A história das 10 fitas e do maior ARG do TikTok. Senta aí e vem comigo. Tudo começa no dia 21 do 5 do 2021. Um novo post foi criado por uma conta chamada de 10 Tapes. Que basicamente teria a tradução pra 10 fitas. E essa conta era aparentemente normal. Ela tinha um nome criado no TikTok e o seu primeiro post se trata de um homem. Dizendo que recentemente ele tinha se mudado pra um novo apartamento. Mas depois de algum tempo, enquanto ele observava a janela desse apartamento novo. Ele notou um pedaço estranho e misterioso de papel colado do lado da sua janela. Ele descolou esse pedaço de papel e encontrou dentro dele símbolos estranhos e uma sequência de números. Esses números basicamente eram coordenadas. Da forma mais simples, pra aqueles que nunca lidaram com coordenadas. Bom, você pode só colocá-las por aí no Google Maps e achar algum local. Ele jogou essas coordenadas no Google Maps como se alguém tivesse deixado algum tipo de piadinha pra ele. Ou sei lá, quem sabe alguém não tinha deixado algum brinde caso ele encontrasse aquelas coordenadas. E ele notou que ficava em um local muito próximo da sua casa. Então ele sai daí e decide nas próximas partes ir até essas coordenadas pra encontrar o que quer que estivesse escondido lá. Seguindo da sua jornada, ele parte pra um terreno abandonado e lá no meio das coisas ele encontra uma fita VHS. Que, pros adolescentes de plantão, era isso que as pessoas usavam antes dos CDs. E sim, isso daqui não é usado já faz tipo uns 25 anos. O nosso amigo dono da conta, que ainda não tem um nome específico, então eu vou chamar ele de Remiel. E encontrou essa fita e começou a interação com o público. Onde em cada vídeo ele postava, esperava algum tempo, lia os comentários e respondia também a maioria dos comentários conversando sobre o que poderia ser essa fita e etc. E a parte divertida dessa história começa aqui. Alguns vídeos depois a gente vê ele saindo na rua a pedido do público pra poder comprar equipamento de vídeo antigo. Pra que ele pudesse assistir a fita VHS. E sim, foram as pessoas dos comentários que sugeriram que ele desse uma olhada nesse tipo de equipamento. Onde, alguns vídeos depois, ele compra esse equipamento e ele assiste a fita. Onde ele vê isso daqui. E sim, foi só nessa parte, vários vídeos depois, que as pessoas começaram a sacar que isso daqui era um ARG. A parte divertida é o que aconteceu depois, onde um usuário decidiu voltar um pouco pra trás e pegar as pistas que já existiam antes. Já que se tratava de um ARG, se você não tava conseguindo avançar com as pistas que já existiam. Bom, as pessoas voltaram alguns vídeos pra trás e encontraram aquela imagem cheia de papéis, sabe? Montaram ela dentro do Photoshop e descobriram que ela se parecia muito com os desenhos da planta de uma casa. E mandaram isso pro Remiel. Ele realmente montou tudo no Photoshop e viu que parecia exatamente com a planta do apartamento dele. Então, Tentapes até o momento era alguma espécie de história que tentava nos dizer que Remiel acabou de se mudar pra esse novo apartamento e por alguma razão tem algum maníaco maluco seguindo ele e deixando fitas VHS escondidas por aí e o cara aparentemente desenhou a planta da casa dele por alguma razão. Algum tempo depois de passar essa etapa, digamos assim, do Enigma, a voltar pra casa, o nosso amigo Remiel encontrou uma sacola preta na frente do seu apartamento. E dentro dessa sacola tem uma caixa. Ele encontra basicamente um toca-fitas dentro, que é tipo o estilo fita VHS, mas é pra fitas em formato de áudio dessa vez. Nos próximos vídeos ele tenta descobrir alguma coisa a respeito, dando uma olhada nesse toca-fitas e ele encontra uma mensagem no lugar onde vão as pilhas. A mensagem, que tá aparecendo aí na tela, diz algo como let some air inside, ou deixa um airzinho entrar, basicamente. O que levou ele pros dutos de ventilação da casa, onde ele encontra uma pequena caixa com outra fita pequena de áudio e nessa fita temos metade de um link pra uma imagem. Dá pra ver bem ali no cantinho, né? bit.ly Nosso amigo Reniton tenta ouvir o conteúdo dessa fita, que é necessariamente isso aqui. Ok, não vou mentir que eu achei bem divertido. O conteúdo dessa fita, basicamente, é um espectrograma, como eu já tinha falado antes, né? Um estilo de áudio, que você pode traduzir pra imagens, e após isso ele vai conseguir outra fita, essa aqui também vai ser enviada pra casa dele, e essa no caso vai ter uma música estranha e um anagrama de letras. É maneiro pra caramba, mas vocês conseguem sentir mais ou menos o estilo de fórmula com o qual 10 tapes se passa, não é necessariamente? Nós temos algum tipo de pessoa estranha que tá deixando fitas VHS e tá deixando enigmas pro Reniton, e essas fitas vão se resolvendo conforme o público se resume. Bom, esse pequeno resumo aqui foi dos primeiros 15 vídeos que o nosso amigo Reniton postou, e como eu já falei pra vocês, é, a série conseguiu perdurar por 176 partes, e é conhecida como o maior ARG que Z existiu no TikTok. O que deve parecer muito engraçado se a gente for pensar o quanto de séries absurdas, de mistério que tem no TikTok, porque exatamente essa daqui teria tanto pano pra poder ser a maior. A gente tem várias séries muito mais interessantes, com histórias mais interessantes, como por exemplo uma que eu já trouxe aqui no canal, que foi PB Here, que era uma série também do TikTok, mas essa que era feita em animação, 3D e tudo mais. Eu acho que, bom, o que funciona dentro dessa série aqui, e o que conseguiu fazer com que ela desse tão certo, é justamente a fórmula de ARG. O nosso personagem, Reniton, após ele se mudar de casa, ele se depara com algum tipo de maníaco, um cara que parece que gosta muito de fitas VHS e de enigmas, e que constantemente espalha enigmas em volta da casa dele. E pra ele encontrar esse cara, e encontrar as respostas do que quer que tenha nessa história, ele vai continuar indo atrás desse cara. O interessante dessa história aqui, é de fato o quanto o criador acabou acertando na dose, e no ponto de tudo. Thentapes é basicamente uma história apresentada da forma mais simplória possível. Ela apela muito pouco pro clássico terror genérico que ARGs geralmente apelam. Se vocês forem procurar pelos ARGs mais famosos por aí, bom, a questão é que ARGs extremamente famosos sempre apelam muito pouco pros enigmas, sempre apelam muito pouco pra história, e apelam muito mais pro terror. Então, os mais famosos entre esses, sempre são de fato os que acabam nem apelando tanto pra terror em si. Por exemplo, um dos ARGs mais famosos do mundo, é conhecido como The Sun Vanish, ou O Sol Desapareceu, que é literalmente sobre um cara que acorda um dia em um mundo onde o sol sumiu. E ele vai interagindo com as pessoas pra poder falar sobre as coisas, esse seria meio que o maior ARG do Twitter. E o maior ARG do TikTok é uma coisa tão simplória quanto. É só um cara tentando resolver mistérios e usando a ajuda do público pra isso, fazendo com que o público de Thentapes, durante todo o momento onde eles foram acompanhando a série, tivessem aquela ideia de que eles estavam fazendo a diferença na história. Eles tinham o objetivo e o direito de tomar decisões. Sendo assim, é completamente uma história interativa, onde se o público não descobrir as respostas pros enigmas, bom, o público não vai ter as respostas exatas. Eu ainda assim acho que esse ARG aqui é um pouquinho inferior ao P.B. Here, que era um ARG que dava pro público o direito de escolha. Dependendo do que o público escolhesse na história de P.B. Here, coisas diferentes poderiam acontecer, e o final da história poderia ser alterado. Aqui nesse, eu não vi tanto isso acontecendo, mas mesmo assim foi muito interessante ver a ideia como isso funcionou. O ARG de Thentapes, hoje em dia, tem tipo 1 milhão e 500 mil curtidas e 200 mil seguidores dentro do TikTok. É o ARG que mais durou tempo, e se você pular, tipo, da parte 15 pra parte, sei lá, 123, você vai perceber que existe uma comunidade que foi aberta no Discord em relação a Thentapes, então existe uma comunidade inteira que foi criada dentro desse ARG, só de pessoas que gostam de resolver enigmas e de resolver mistérios, e se você for olhar, sei lá, a parte 123, 124, o cara de repente tá abrindo um cofre de ouro com senhas sistemáticas, e, uou, como isso daqui evoluiu bastante. Eu sinceramente, de longe, não quero falar um pouco sobre a história de Thentapes inteira, eu não vou mentir pra vocês, eu já tentei uma vez escrever um vídeo sobre Thentapes, só que acabou saindo um vídeo com três partes que eu acabei não gostando tanto, então eu só decidi transformar tudo isso daqui em um vídeo de resumo sobre a história. Eu não acho exatamente que Thentapes tenha a melhor das histórias em relação a um ARG, muitas coisas que vão acontecer mais pra frente vão ter umas conexões legais, algumas coisas vão ser meio ruins, ele tem uma espécie de conexão também com uma animação em um jogo, a história flerta um pouco com coisas sobrenaturais e tudo mais, no entanto, eu acho que Thentapes acerta muito do maior ARG do TikTok, principalmente por essas duas coisas. Ele sabe como ser uma boa história interativa, e sabe como usar o melhor que o TikTok teria a oferecer. A dosagem foi correta, e eu acho que tá ficando cada vez mais raro de encontrar um ARG que seja tão interessante assim, então, pra quem quiser dar uma olhada no ARG Thentapes, tá tudo aí na descrição, e, bom, no geral é isso. Não se esquece que eu lancei capítulos novos do meu mangá recentemente, então, se você quiser ler, tá tudo aparecendo aí na tela mais pra frente, no finalzinho do vídeo, tá? É só você clicar e dar uma olhada nos meus dois mangás, que eles estão ficando muito legais, beleza? Um beijo e abraço. Valeu, falou aí, até. Até mais. Fui! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto